Oi turminha, muito boa tarde! Neste sábado o Arte Brasil traz uma tendência de moda. Aprenda a fazer a bolsa redonda. Na culinária tem a preparação de um salmão grelhado com legumes e sugestões de drinks refrescantes sem álcool. A entrevista do dia é sobre os cuidados com a nossa pele e cabelos durante o verão. O Arte Brasil está no ar! E a gente começa o nosso programa ensinando algo que é indispensável na vida de qualquer mulher. Tem passo a passo de bolsa hoje, Fabiola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati. Prazer em estar aqui conosco. Muito feliz de estar aqui. Gente, super tendência, tá? A bolsa redonda você vai arrasar no look fácil de fazer. A nossa opção, custo baixíssimo, porque a proposta é você montar a sua bolsinha redonda com feltro. Escolha a estampa preferida e bora arrasar. Face venda também é uma boa sugestão. Sim, é isso aí. Como montar, Fabiola? Vamos lá. Facinho de fazer? Super fácil, não tem segredo. Ó, aqui eu tenho aquele papel paranau mais fininho pra ele ficar facinho, tá? E aí o que eu fiz? Eu escolhi duas estampas, uma pra dentro e uma pro lado de fora. Então, uma fica no forro, uma fica pra fora. A parte de dentro, ó, aqui é a medida. Eu cortei um diâmetro de 20 centímetros, mas se quiser pode fazer maior, pode fazer menor. Ah, perfeito. Então, pode, é só, né, tá aumentando. O seu círculo, 20 de diâmetro. Isso, 20 de diâmetro. Aí eu recortei a parte de dentro exatamente o mesmo, a medida de 20. E a parte de fora, Tati, eu coloquei, eu cortei com meio centímetro sobrando, que é pra gente poder costurar, tá? Então, essa parte aqui, ó, eu vou tá colando. Ó, então é bem facinho, não tem segredo. Aqui é bom colar sempre bem na voltinha, pra ele não ficar soltando e um pouquinho dentro. Então, primeiro aqui eu vou colar a parte de dentro e agora aqui eu vou colar a parte de fora aqui no meu papelãozinho, tá? É aquele papel paraná, alguém, algumas pessoas chamam de roller, mas é bem facinho de achar. Se não tiver, pode ser um papelãozinho de caixa mesmo, tá bom? Dá pra reaproveitar, né? Dá, dá também, exatamente. Aí eu ponho bem no meinho pra sobrar aquele espacinho pra gente, ó, costurar essa parte aqui, tá? Aí dentro dela tem um bolsinho. Então, também se quiser, eu também não coloquei, né, moldes. Por quê? Porque é só recortar. Eu recortei 15 por 10. Aí a gente pega assim, ó, sabe? A parte, pode ser qualquer coisa redondinha. Faça um risquinho aqui, ó. Dos dois lados, só pra gente arredondar o bolsinho. Mas quem quiser, pode fazer quadradinho também. Aqui é só pra dar um charme, tá? Quando tiver estampa que tenha lados, então é sempre se atentar pra colocar o desenho certinho, tá? Que nem depois que eu, como eu trouxe uma também lisinha, aí não precisa se atentar porque não tem, né, não tem lado. Então, passei a cola. Aqui você tá usando a cola fria, né? Cola de silicone. Poderia tá usando outra cola? Olha, pode tá usando a cola quente, mas como é que eu vou dar uma dica pra deixar o bolsinho gordinho, se a gente usar cola quente, é a hora que... Porque, ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho. Ah, legal. E aqui, tá vendo? Então, se for a cola quente, aí ela já gruda, a gente não consegue ajustar. Então, pra deixar gordinho, ó, eu puxei um pouquinho. E aí a cola de silicone, ela deixa a gente ajustar. Então, já ficou o bolsinho, tá certo? Ó, aqui eu recortei as medidas de 50 por 6, mas ela pode fazer mais larga, pode fazer mais fina, aí fica a critério de cada um. Tá. Aí aqui eu já comecei colando pra adiantar, só que aqui as bordinhas eu não colo, porque depois a gente vai pôr a alcinha por dentro dessa parte, tá? Que essa parte é a volta da nossa bolsa. Então, aqui, ó, vou continuar colando. E aí a gente também não cola as laterais, porque é onde que a gente vai costurar, tá, Tati? Faz um pouquinho mais pro centro, né? É, mais pro centro, isso, exatamente. Ó, aí eu deixo a bordinha, é só pra dar uma sustentação, certo? E aqui, ó, eu vou vir com essas duas partezinhas, aí aqui a gente é bom também, né, medir certinho, é o que eu falei, quando tem forma, é bom a gente ver certinho se tá certo, mas no redondinho não tem esse problema. E aqui, ó, eu vou vir com agulhinha e vou fazer o famoso caseadinho, tá? É bem facinho, não tem segredo. Ó, então aqui eu vou, eu como eu gosto de vir por dentro, eu vou fazer uns dois, três pontinhos, mas eu trouxe ela adiantadinha, tá? Então a gente vai fazer, eu vou mostrar certinho como vai fazer. Então aqui, ó, eu vou caseando toda a voltinha. E vai prendendo. Isso, e vou prendendo aqui e daí eu venho com a outra parte e faço a mesma coisa aqui, tá? E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. Ó, então olha aqui, ó. Então eu costurei essa partinha toda e a outra parte também, ó. E aí lá dentro eu já deixei o bolsinho, ó, tá vendo? O bolsinho tá aqui dentro. E aqui, ó, eu já colei uma parte. Essa alcinha pode ser aquelas alças de algodão cru, mas aqui eu usei uma fitinha de gorgurão, mas pode ser uma fitinha de cetim, pode ser mais larga, pode ser mais fina, aí o que tiver. Aqui eu vou colar. Então colei aqui. E agora vamos passar pro zíper, que é a parte, né, pra poder, eles estarem entendendo certinho como fazer a parte do zíper, que é super fácil também. Ele é coladinho, mas quem quiser pode costurar. Eu já trouxe um adiantadinho, mas o que que eu fiz? Eu cortei uma tirinha de 21 por 6, que é a mesma medida. E aqui 21. Eu dobrei ao meio, Tati, e o que que eu fiz? Eu achei o meu meio, né, que seria 3, e fiz um risquinho de 1 centímetro aqui no meio, tá? Certo? Aí o que que eu fiz? Como eu já fiz o risquinho, eu vou recortar essa parte aqui, ó. E aí ficou aquela partezinha do zíper, bem facinho. E aí aqui o zíper, o que que eu vou fazer? Vou colar essa parte aqui, ó, as lateraisinhas dela. Ó. E vou vir com o zíper aqui dentro, tá certo? Aí a gente cola bem certinho aqui também, e ela vai ficar dessa forma, ó. Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera. Isso, Fabiola, ó, gente. Ó, tá vendo? Então ficou o zíper aqui, lembrando pra 70... É perfeito o acabamento, né? Exatamente, ó. Ficou facinho de fazer, então vou deixar já esse aqui aqui. Tá. Eu gosto de começar com essa lateral aqui, ó. Eu vou só encaixar. Vou adiço, ó. A gente vai mostrar ali, ó. Mostra, por favor, pra essa câmera. Ó, gente, tá vendo? Ela encaixa essa parte do zíper direitinho. Isso. Vai ajuntando as lateralzinhas. Depois vai fazendo o caseadinho. Isso, exatamente. Exatamente. Sobre a versatilidade do feltro. Sim, exatamente. Não, Fabiola? Sim, exatamente. Quanta coisa que a gente pode fazer com feltro, inclusive, gente, esses acessórios femininos. Porque não é só a decoração, né? Sim, tá? As bolsas. A utilidade, exatamente. E o... Tem aí, né? A Santa Fé é uma opção muito legal de feltros pra vocês. Tem as opções estampadas, os feltros lisos. Ai, gente, dá pra você entrar no site. Lá tem a lojinha virtual. Fazer a festa. Você pode comprar, tá bom, online. Recebe na sua casa com toda a comodidade. E pra você artesã, além dos feltros maravilhosos e lindos, a Santa Fé também disponibiliza uma linha completa de produtos pra artesanato. Então, acesse aí da sua casa, de qualquer cantinho do Brasil, compre online e você recebe tudo na sua casa. A gente também tá divulgando aí o 0800, tá bom? Pra quem quiser tirar dúvidas e saber mais. 0800-777-2530. 0800-777-2530. E o site www.feltrosantafé.com.br. Então, ó, depois que costurou as duas laterais, vai colar essa lateralzinha aqui. Ficou aberta e a bolsa tá pronta. Até se você quiser mostrar, quer a gente mostrar essa. E nós temos também algumas fotos de inspirações aí com looks, usando aí esse modelo que tem feito o maior sucesso da bolsinha redonda. Olha só, que lindo que fica, gente. Com saia, com shorts, com calça jeans. E aí você pode brincar também, né, com as estampas de feltro. Dá pra criar uma bolsinha pra cada dia da semana. E faz pra vender, tá? Porque vai fazer sucesso. Ela fica muito delicada, né, Fabiola, a bolsinha redonda. Ficou bem fácil. E você pode fazer tanto na cor lisa. Você viu aqui, ó, eu trouxe ela na cor lisa. Porque aí vai com qualquer cor de roupa, né? E quem gostar da estampada, né, pra chamar atenção, pra ficar mais alegre. Fica mais bonito fazer uma bem colorida com as estampas lindas da Santa Fé, né? Parabéns, viu, pela dica. Muito obrigada. Adorei a ideia. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Volte outras vezes. Eu também fiquei muito feliz. Obrigada, viu, Tati? Santa Fé, obrigada pela parceria. Que 2021 seja um ano próspero pra todas nós. E que a gente possa estreitar ainda mais os nossos laços de carinho e cumplicidade. Muito bom ter vocês com a gente aqui no Arte Brasil. E, ó, vamos seguir, minha amiga, Fabiola. Boa viagem de retorno pra você. Obrigada, Tati. Até uma próxima. Tchau, Tati. Agora tem mais diquinha, é, pra você cuidar da saúde. Ter bastante disposição pra produzir bastante arte na sua casa. Dá só uma olhada no recadinho. Dica de saúde, eu já começo falando que hoje as condições estão fantásticas pra você adquirir kit completo. Já aponta a câmera do celular pro QR Code que aparece no seu vídeo ou liga 0800-770-1901. Isso. Seja bem-vinda, Araci. Muito obrigada, Tatiana. Eu sou muito feliz de vir aqui e falar desse produto especial, o Norwegian da Top Term, gente. Que fomos buscar lá na Noruega. Eu, meu marido, minha filha, nutricionista. Fomos conhecer o melhor e mais puro ômega 3 do mundo. Livre de metais pesados, gente, livre de mercúrio e uma série de coisas. Amigão do cérebro, do coração, anti-inflamatório natural, poderosíssimo. Ele é especial pra você que tem artrite, artrose, reumatismo e pra todos nós. Porque assim que você começa a tomar, melhora disposição, você se sente com muito mais energia e muito, muito mais. Pro cérebro é fantástico, gente. Fantástico. O retorno, né? A resposta cognitiva é fantástica. E eu sei que tem muitas mamães que, assim como eu, durante a gestação, pós-gestação, sofreu com a memória. Tá aqui, ó. O ômega 3, excelente. Excelente. Vem rápido a resposta. Cardioprotetor natural, anti-inflamatório natural, vai limpar o seu organismo, vai espantar um monte de doença. E o melhor de tudo, hoje você ligando, condições ainda mais especiais, kit completo. Araci, posso parcelar? Maravilha, pode parcelar, Tatiane. Usou o cartão de crédito, pode dividir em até 12 vezes, sem juros. 50% de desconto, gente. Sim, metade do preço. Não pago frete, Tatiane, olha que maravilha. E ainda tem um presente especial, surpresa. Mas pra você clicar agora. Tem que ligar agora. 0800-770-1901. Ou aponte a câmera do celular pro QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Se ame, se cuide. A sua saúde tem que ser a sua prioridade. Todos os médicos recomendam. Noidian da Top Term, o mais puro, o legítimo ômega 3. Você merece o melhor. E agora a gente traz pra vocês opções refrescantes de drinks sem álcool pra refrescar esse verão. Olha só. Oi, Tati, tudo bem? Eu sou o Lu do canal no YouTube Molhando a Palavra. É um prazer estar aqui no Arte Brasil. Hoje eu vou apresentar pra vocês algumas receitas de coquetéis não alcoólicos, porém cheio de identidade, cheio de autenticidade. Vamos nessa? Vamos pra cidade de Copo Longo, tá? Esse estilo long drink clássico. Vamos deixar ele já com bastante gelo pra ir resfriando aqui. Dois. Vou ensinar duas receitas pra vocês, tá? Cocteleira. É o nosso utensílio pra misturar aí os ingredientes. Esse aqui do ladinho. Aqui a gente coloca a tampa, né? A mini-tin sem contato com o gelo, que eu vou dosar os ingredientes enquanto eu vou explicando e aí não tem o risco de ficar aguado, certo? A primeira receita. Aqui eu tenho uma infusão de mate, o mate tradicional de chimarrão, tá? 100ml de infusão de mate. 20ml de suco de limão. E 15ml de xarope de açúcar. Xarope de açúcar é xarope simples também, como é conhecido. É basicamente partes iguais de água e açúcar. Leva a fogo pra homogenizar. E você tem aí um adoçante líquido fácil pra homogenizar todos os seus drinks. Na segunda receita, aqui eu tenho capimção, chá de capim santo caseiro, tá? Ou infusão, né? Já que não é a camélia sinense, você não pode chamar de chá. Tecnicamente não é chá, mas a gente chama porque, né? É conhecido popularmente assim. Capim santo fresco com água quente, faz a infusão. Aqui eu usei 70ml dessa infusão de capim santo fresco. Eu vou usar uma bailarina, uma colher de barra. Se não tiver uma colher de barra, pode ser uma colher de chá. Tá bem cheia de rapadura ralada. Aqui a rapadura ralada e um expresso. Adicionou aqui os três ingredientes e nós vamos misturar nossos drinks. Tomate. Para a nossa receita é com café, que aqui no Brasa, ela é batizada de Santana, inclusive. Eu vou colocar uma fatia de limão seco para a decoração. Se você não tiver o limão seco, não tem problema. Você pode colocar a fatia de limão fresco, tá? E a outra receita, eu vou colocar um twist de limão siciliano. Que é tirar a pele bem fina, comprida. Depois a gente vai fazer uma toção sobre o copo para deixar bem aromático. Faz aquela toção por cima aqui. E deixa como decoração. Saúde! Obrigada pelas dicas! Adorei! E agora a gente vai seguir com uma dica também muito importante para você que está me assistindo e sofre com a vista cansada, tem dificuldade de enxergar bem, vê aqueles círculos. São sintomas clássicos de degeneração macular. A boa notícia é que o Lever vai te ajudar a resgatar a qualidade da sua visão. Gente, esse é um produto fantástico. Tem muita gente usando e aproveitando todos os benefícios. E é tão bom, né? Quando a gente consegue enxergar bem, reconhecer as pessoas que a gente ama, conseguir acompanhar toda a programação da TV Aparecida, sem aquele cansaço na vista. Olha só esse recadinho que a gente separou para vocês. Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Conheci a Eleve através da televisão. Logo nos primeiros 15 dias eu já tive um bom resultado. E hoje eu não vou mais fazer a segunda cirurgia, porque eu já estou com 70% da visão. E eu pude conhecer a minha casa e o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer ao Lever que me fez muito bem. Com certeza enxergo a vida mais leve. Bom demais, né? Aproveite você também todos os benefícios do Lever. Liga agora, adquira seu kit completo, porque tem desconto e promoção especial nesse começo de ano, para você começar 2021 vendo e enxergando tudo. Qualidade de visão, gente, é qualidade de vida. Aproveita, liga 0800 022 4064. 0800 022 4064. Na compra do kit você pode parcelar em até 10 vezes, sem juros no cartão ou no boleto bancário, se preferir. Aproveita, tá bom? O frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. 0800 022 4064. Lever, veja a vida mais leve. E vamos seguir agora dando um giro pelo Brasil. É hora da nossa plateia virtual. Sempre faço questão de agradecer e mandar beijo para você que está aí sintonizado na nossa programação. Adriane Paz de Campinas, amei nossa fotinho. A Maísa também, Juazeiro do Norte, Ceará. Margarete de Osasco, São Paulo. Beijo para você, Margarete. André da Silva, Alô, Niterói, Rio de Janeiro. Nancy, Aparecida de Jundiaí, São Paulo. Marisilda, São Paulo, capital. Obrigada, viu? Amei receber todos esses registros. Quer aparecer na nossa plateia virtual também? Aproveita, tá? Vai lá nas redes sociais, posta foto, marca a gente. É sempre muito bom ter vocês aí de casa comigo aqui no Arte Brasil. Rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem receita de salmão grelhado com legumes. E ainda um bate-papo sobre os cuidados com a pele e os cabelos durante o verão. Bora se cuidar? A gente volta já. Estamos de volta e eu volto convidando todo mundo para seguir também, nos acompanhar nas redes sociais. Vai lá curtir, comentar. Toda semana tem conteúdo exclusivo nas redes sociais. Arroba Programa Arte Brasil. Tem perfil no Instagram e também a página no Facebook. E o meu, arroba Tatiana e Camargo TV. A gente sempre compartilha lá um pouquinho dos bastidores das gravações. Um pouquinho da minha rotina fora da TV que você possa ir lá prestigiar, tá bom? Que a gente possa trocar também muita energia boa através das redes sociais. Nesse bloco, a gente reservou para falar um pouquinho sobre os cuidados com a pele no verão. Nessa época do ano, mais do que nunca, a gente precisa ter cuidados redobrados. Nós já sabemos que a grande exposição ao sol pode provocar, além do envelhecimento precoce das nossas células, manchas, o câncer de pele que afeta muitos brasileiros e diversos outros problemas de saúde. Vamos então saber como a gente pode efetivamente proteger e cuidar da nossa pele? Estamos recebendo aqui uma especialista no assunto, a Fátima Tubini, médica dermatologista. Fátima, muito obrigada pela gentileza da presença, prazer tê-la conosco. Obrigada Tatiana pelo convite, falar de um assunto tão importante e tão relevante para a nossa população. E nessa época, principalmente, a gente precisa cuidar com muito carinho, né? Exatamente, exatamente. Nós temos uma ilustração e eu queria já chamar para compartilhar com vocês. Doutora, se você puder explicar para a gente, então, o que acontece lá dentro, né? O que a gente não consegue ver. Olhem só, gente. Então, o que a gente consegue perceber nesse vídeo? Então, a gente consegue perceber o dano que a radiação ultravioleta provoca nas nossas células. Ela provoca até uma alteração a nível de DNA. Por isso que a radiação ultravioleta, ela tem efeito cumulativo na nossa pele. Então, é muito importante a gente começar a proteção solar desde a infância, porque os efeitos dessa radiação vão aparecer no decorrer da vida. Por isso que o câncer de pele, normalmente, ele é mais frequente a partir dos 50 anos de idade. Mas ele é reflexo da radiação ultravioleta que você tomou com 5, com 10, com 15. Como bloquear essa radiação para que ela não penetre na nossa pele, chegando nas células e causando todos esses danos? Bem, nessa época do verão agora, normalmente, nós temos uma incidência maior de raios ultravioletas aqui no nosso país, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o protetor solar diariamente. Isso deve ser um hábito durante todo o ano. Mas no verão, isso é ainda mais importante. Então, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos, esses danos celulares, é a utilização do protetor solar diariamente. Uma dúvida muito comum. Em dias nublados, quando está chovendo, eu preciso também passar o protetor e reforçar, retocar esse protetor? Porque a radiação ultravioleta, ela chega na Terra independente se está sol, se está nublado, se está chovendo. Um exemplo muito comum é quando você vai na praia no mormaço. As pessoas falam assim, ah, eu não reapliquei o protetor porque estava mormaço. O que acontece? A queimadura solar. Quando a exposição for maior, por exemplo, dia de praia, de piscina, além do protetor, o que mais é fundamental, doutora, para crianças e adultos, né? Nós temos vários artifícios que a gente deve utilizar, além do filtro solar. Por exemplo, o uso de chapéus. O que é importante quando a gente vai escolher um chapéu? Uma aba grande. Às vezes a gente coloca uma aba bem pequenininha. A aba grande, ela ajuda a proteger melhor o nosso rosto, nosso pescoço e o nosso colo. Protege o couro cabeludo. A utilização do óculos de sol, tá? Porque ele vai proteger os nossos olhos da radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta pode provocar danos na retina, pode provocar catarata. Então, o uso do óculos de sol ajuda a prevenir. E hoje em dia a gente tem até o artifício da utilização de roupas com filtro solar. Então, isso é particularmente interessante, principalmente nas crianças, né? Então, utilizar camisetinhas com proteção solar, chapéuzinhos com proteção solar, são extremamente úteis porque eles bloqueiam completamente a radiação ultravioleta. Doutora, quais são as regrinhas e como é que funciona aquela questão da numeração dos protetores para a pele? Porque às vezes as pessoas têm o hábito, né? O costume de comprar, muda conforme o tipo da pele, né? A cor da pele. Qual seria aí essa numeração ideal? O ideal é sempre um filtro solar acima do fator 30. Acima de 30? Acima de 30 sempre, inclusive para o dia a dia. Tá. Então, sempre acima de 30. Se você for perceber, ah, os raios, o fator de proteção solar 30, ele protege contra 97% da radiação ultravioleta. Um fator de proteção solar 50, ele protege 98% contra a radiação ultravioleta. Tá. E qual seria a vantagem, na verdade? Por que eu compro o 50 e não o 30? Se eles têm, é muito próximo, né? 98, 99%, 97, 98% de proteção solar. Porque ele depende da quantidade que você aplica também. Se você não aplicar a quantidade adequada, essa proteção pode cair em 50%. Então, se você utiliza um fator mais alto, mesmo que essa proteção caia um pouco, você ainda está seguro. Perfeito. Nesse fator de proteção. E qual seria essa quantidade ideal, doutor? 2 miligramas por centímetro cúbico, mais ou menos, se a gente pegar, seria a regrinha da colher de chá, tá? A gente pega uma colherzinha de chá e seria uma colher de chá pra gente aplicar no rosto, no couro cabeludo e no pescoço. Ah, legal esse exemplo. Recebemos várias perguntinhas, doutora, dos nossos telespectadores. Eu vou chamar a primeira e tem muita pergunta interessante. Vamos responder, então. Maquiar o rosto e tomar sol pode causar manchas na pele? Gabriela e Silva de Palmas Tocantins. Então, na verdade, eu não recomendo utilizar maquiagem se você for ter uma exposição solar mais intensa. Porque você utiliza uma base, você utiliza um corretivo, o que acontece? Você está sob o sol. Além, o que acontece? Você tem suor, né? Você soa, você vai na água da piscina. Então, isso às vezes pode provocar um efeito oclusivo na sua pele. Então, pode propiciar o aparecimento de acne, de manchas. Então, o que a gente tem como opção hoje em dia? A gente tem protetor solar com cor. Para a praia, o que eu recomendo? Você usar uma coisa bem leve. Utiliza um protetor solar com cor, um rímel à prova d'água, um brilho labial. Isso já é o suficiente. Evitar maquiagem pesada. E quando a gente fala em saúde da pele, tem outro cuidado que é fundamental. Olha só esse recadinho. Quando a gente pensa em saúde da pele, unha e cabelos, a gente tem que falar de colágeno mais licopeno da Top 10. Seja bem-vinda, Araci. Muito obrigada, Tatiana. E hoje, condição especial. Já pega o telefone e já liga. Já liga. 1-800-770-1901 ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece no seu vídeo. Hoje tem condição especial. E quão importante é a gente começar a suplementação o quanto antes? O quanto antes, gente. Vamos cuidar da saúde. Vamos cuidar-nos por dentro e por fora. Este aqui, colágeno mais licopeno da Top Term, é um tratamento de beleza de dentro para fora, gente. Eu digo e repito, não canso de falar. É para você que quer se conservar jovem por muito mais tempo, gente. Duas cápsulas por dia somente. Quem não quer continuar jovem por muito mais tempo... E o segredo está na combinação do colágeno mais licopeno. Use todos os dias, você vai perceber a melhora da sua pele. Uma pele bem nutrida é uma pele saudável. E essa nutrição tem que acontecer de dentro para fora. Por isso que é tão importante o uso. Quanto mais cedo você começar a usar, melhor. Os cuidados que você tem hoje com o seu corpo, com a sua saúde, vão refletir lá na frente. Então, aproveita, tá bom? Você tem que se amar, tem que cuidar da pele e tem condição especial para quem assiste ao Ate Brasil. Para um Ate especial. Kit completo, dá para a gente parcelar. Você sabe, Tatiane, olha que maravilha. Usou o cartão de crédito, dividimos em até 12 vezes, sem juros, 50% de desconto, não pago frete, gente. E ainda tem um presente surpresa da Top Thermo. Mas tem que ligar, é para você que ligar agora. Aproveita, vocês vão amar o presente. Escuta o que eu estou falando. 0800-770-1901. Colágeno mais licopeno é da Top Thermo. Top Thermo. É o que eu sempre digo. Dica boa é dica compartilhada aqui no Ate Brasil. E a gente segue com o nosso bate-papo. Fátima Tubini, dermatologista, hoje conosco. Mais uma vez, obrigada pela presença, Fátima. Obrigada, Tatiane. E vamos continuar respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Agora tem perguntinha da Leila Correia, de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Macas de espinha pioram com a exposição do sol? Pioram. Qualquer tipo de mancha pode piorar com a exposição solar. Desde marcas de acne, cicatrizes, melasma. Então, pessoas que sofrem com esses problemas, tem que retobrar os cuidados quando vão se expor ao sol. Perfeito. Mais uma perguntinha. Qual a melhor forma de se bronzear sem correr riscos? Clara, Lima de Mojiguaçu, São Paulo. Tem muita gente que gosta, né, Fátima, da cor do bronzeado, da pele morena. E, às vezes, realmente fica propositalmente ali exposta ao sol para ter essa cor do verão, né? Essa cor bronze. Como a gente pode fazer isso sem oferecer risco para a nossa saúde? Na verdade, o uso do filtro solar nunca deve ser ignorado, tá? O filtro solar deve ser utilizado sempre, como eu falei anteriormente, sempre pelo menos o fator 30, né? Esse filtro solar deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar, tá? Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes que eles apliquem no corpo todo antes de colocar a roupa de banho, para aplicar de forma uniforme por todo o corpo. E qual seria a dica? Utilizar o filtro solar e se expor gradativamente à radiação ultravioleta. Muitas pessoas recorrem a algumas misturas caseiras, né? A gente já vê muita coisa aí na televisão, na internet, refrigerante, óleos, pastas. Isso não pode, né, doutora? Não, isso é péssimo. Isso pode provocar queimaduras graves na pele, tá? E, a longo prazo, o câncer de pele e o envelhecimento da pele. Uma dúvida que chegou também muito interessante, doutora, é sobre depilação. É verdade que a gente deve evitar a depilação no dia da exposição ao sol, principalmente, né, dia de praia ou piscina? Na verdade, você deve evitar qualquer coisa que agrida a sua pele no dia que você vai se expor ao sol. Porque se você tiver uma pequena lesão na pele, aquilo pode propiciar o aparecimento de manchas. Então, a pessoa que tem o hábito de se depilar em casa com uma lâmina, por exemplo... O ideal é ela se depilar um dia antes. Pode ter ali algum corte, alguma coisa... Porque na lesão, e se se expor ao sol, como eu falei das marcas de acne ou do melasma, qualquer tipo de lesão que você tiver na pele, ela vai ficar mais escura, ela vai piorar com a exposição solar. Em relação ao melasma, doutora, muitos brasileiros, né, sofrem com melasma. Eu tenho melasma, tenho essa tendência genética, tô sempre cuidando, porque é algo que sempre vem e volta, né? Ele vai embora, depois ele volta, escurece, eu faço tratamento pra clarear, depois volta. A questão da gestação influencia muito, né? No meu caso, eu fui preponderante. Mas muita gente fala também que o sol piora esse melasma. Diante disso, né, além da proteção, quais os outros cuidados que a gente pode ter pra aquelas pessoas que têm melasma e querem controlar essa mancha pra que ela fique clarinha e não escureça? Então, normalmente, quando o paciente vai se expor à radiação ultravioleta, eu deixo fotos protetores orais. Então, hoje em dia, existem uma série de fotos protetores orais, o ideal é conversar com o seu dermatologista, tá? Pra ele indicar o específico pra sua pele. Utilizar clareadores à noite que não tenham ação fotossensibilizante. E quando você estiver na praia ou na piscina, ser muito rigoroso com essa proteção solar. Normalmente, eu recomendo, às vezes, o uso de dois tipos de protetor solar no rosto, quando o paciente com melasma está se expondo ao sol. Então, associar um protetor químico, um protetor físico, protetor com cor, isso é muito importante. Interessante, né, a proteção através das cápsulas. Sim, hoje em dia temos essa possibilidade e realmente é muito efetivo fazer essa associação do protetor. Não substitui o uso do protetor tópico, né, do creme que você passa na pele, mas ele auxilia bastante no controle do melasma. Perfeito. Pra gente fechar, alguma última orientação? Algo que a gente não tenha falado, mas que seja importante compartilhar com o nosso público? Sim, aqui tem até alguns filtros solares. Hoje em dia existe uma série de tipos de filtros solares. O importante é sempre você utilizar um específico pra sua pele. Então, se sua pele é oleosa, utilizar um filtro solar pra pele oleosa, pra não correr o risco do aparecimento de acne, deixar a pele mais oleosa, que é muito comum nessa época do verão. Tá. E não esquecer da proteção solar dos cabelos e dos lábios, tá? Então, hoje em dia temos disponíveis também protetores solares em stick pra você aplicar na região dos lábios e sprays que a gente aplica no cabelo antes da exposição solar. Muito, muito, muito obrigada, viu, Fátima? Obrigada. Por todo o conhecimento aí compartilhado que a gente possa agora colocar em prática, né? Tudo isso que a doutora falou. Muito obrigada, Tatiane, pelo convite. Muito feliz de participar aqui do Programa Arte Brasil. Que seja um 2021 leve e de muita saúde pra você. Para todos nós. Obrigada pela presença. E, ó, no próximo bloco tem mais dicas, tá bom? Pra você aprender a proteger os fios. Quer cuidar das madeixas nesse verão? Próximo bloco tem mais diquinhas. Nós vamos aprofundar esse assunto. Obrigada, viu, Fátima? Obrigada, Tatiane. Ó, deixa eu falar agora também com você. Você que tá aí ligada. É tão importante, né? A gente ficar aí conectado com tudo que tá acontecendo. E pra você se manter conectado, além de acompanhar a programação da TV Aparecida, você tem aqui, ó, o Obismart. A revolução do smartphone pra terceira idade. Gente, esse aqui é fantástico. Eu gosto de falar todos os programas. Eu gosto de mostrar, ó, primeira grande vantagem. Os tamanhos aqui, ó, dos ícones. Tudo muito maior. Mais fácil o manuseio. Então, atenção, filhos e netos. Vamos pensar com carinho no uso do smartphone para os nossos pais, avós. Esse aqui, ó, é um super smartphone pra você, de fato, já começar 2021 cuidando daquela pessoa que você ama com tanto carinho. Ele tem a função SOS. Caso ocorra aí alguma emergência. Você recebe na sua casa com os principais aplicativos instalados. E tem aqui, ó, a leitura também digital através de um toque. É só colocar o dedo aqui. Você vai desbloquear o seu aparelho e também os principais aplicativos. Não precisa mais ficar decorando aquele monte de senha, aquele monte de número, nomes. Um pra cada coisa. É tão difícil, né? Se a gente tem dificuldade, imagine nossos pais, os nossos avós. Então, você que tá me assistindo, você, vovô, vovó, tá aqui, ó. Você consegue se manter conectado. Você consegue registrar, né, momentos especiais. Tudo com o seu ObaSmart. Liga, você recebe o aparelho na sua casa com todo o conforto, com toda a comodidade. E tem presente, tem brinde, tem desconto. Pode ligar. Eles enviam pra qualquer cidade do Brasil. Tire suas dúvidas também. Anota o telefone 0800-942-1740. E atenção, nos próximos 30 minutos, quem ligar, comprar o ObaSmart 3, você recebe cartão de memória, pagamento facilitado e frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. 0800-942-1740. ObaBox, soluções criativas pro seu dia a dia. Liga, aproveita. Vamos seguir agora mais um giro pelo Brasil. É hora da gente poder aí mandar beijo, agradecer pelo carinho, né, dos nossos telespectadores. É hora da nossa plateia virtual. Vamos ver quem tá com a gente. Mariana, Santa Maria Rio Grande do Sul. Que olhos, Mariana. Ana Valéria. Alô, Alagoas. A Varina e Elisa. Lindo registro, mãe e filha. Regina de Formiga, Minas Gerais, também tá sintonizada. A Simone de São Paulo, capital. Beijo, Simone. Rafaelle, alô Rio de Janeiro, Brasil inteiro aí acompanhando o Arte Brasil. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Pausa rapidinha, volto em três minutinhos. Já separe aí caderninho de receitas, porque no próximo bloco tem dicas pra você cuidar das madeixas durante o verão e receitinha, olha, um peixinho que vai agradar o paladar de todo mundo na sua casa. Dica pro final de semana. Volto já. Vamos aprender agora como cuidar dos nossos cabelos, principalmente nessa época do ano? Roda o VT, diretor. Olá, Tati e todo o público do programa Arte Brasil. Eu sou Maggie Costa e hoje eu vim aqui dar dicas pra vocês de como cuidar dos cabelos no verão. Vamos lá? Olha só, vou dar duas dicas diferentes. Uma pra quem pratica esporte ao ar livre. Eu sei que muita gente aí faz bike, faz corrida antes do trabalho, né? E aí fica com o cabelo exposto ao sol. E pra quem curte aí uma piscina que fica com o cabelo o dia inteiro exposto ou uma praia. Vamos lá então. Pra quem faz atividade física primeiro. Então corre ou faz bike. O que que é muito importante? Você usar um levin que tenha uma proteção UV pra proteger o seu cabelo. Geralmente eu indico os levin em spray, assim, tá? Porque eles tem proteção UV e eles deixam o cabelo mais molhadinho um pouquinho, então o sol acaba não queimando. E eles são muito rápidos, muito fáceis de aplicar. E você pode aplicar ele no seu cabelo seco. De que forma? Antes de sair pra corrida, antes de sair pra bike, dá umas borrifadas no cabelo, assim, ó. O bom do spray é porque ele uniformiza muito rápido, né? Ele faz uma distribuição uniforme. Você pode dar até uma amassadinha no cabelo se você tiver na praia ou na piscina pra ficar meio no beach waves, assim. Mas se você for correr, for praticar bike, é só você borrifar, pentear, fazer aí seu rabo de cavalo, praticar o seu esporte que seu fio vai tá protegido contra os raios solares. E aí, dica muito importante. Chegou em casa, mesmo que você não curta lavar os cabelos todos os dias, às vezes você tem um cabelo mais seco, não dá pra lavar todo dia, senão ele fica ressecado demais. O importante é você enxaguar os cabelos e retirar todo o suor. O suor, ele libera sais minerais e excesso de sais minerais nos fios deixam o cabelo muito ressecado, com muito frio, aquele cabelo bem rígido mesmo. Então, tira o suor desse cabelo, passa uma água nesse cabelo, passa condicionador, o seu levin de costume e bora trabalhar que os seus fios vão ficar muito lindos. O mais importante é você passar essa água doce. E aí, minha dica pra praia e pra piscina. Nunca deixar o cloro no cabelo e nem o sal do mar. Então, saiu da água do mar, saiu da piscina, toma uma ducha doce pra tirar todo aquele excesso de sal do mar ou de cloro da piscina. E aí, a mesma coisa do passeio de bike lá. Usa um levin em spray. Na praia e na piscina, os levin em spray, eles deixam o cabelo com aquelas ondas bem bonitas. E além de estar protegendo os seus fios dos raios UV, porque eles têm proteção, você ainda vai arrasar nas suas fotos, porque os cabelos ficam lindos na praia quando você usa um levin específico solar. E aí, chegou em casa, depois de um dia inteiro com os fios expostos, usar uma linha específica pro sol. Por quê? Porque essas linhas, geralmente, elas têm vitamina E, que é antioxidante, elas têm aloe vera, elas têm substâncias que nutrem bastante o cabelo. E aí, elas tiram a rigidez que aquele cabelo exposto ao sol ficou o dia todo. Então, o que é legal? Você usar um shampoo pós-sol, lavar bem os cabelos, tirar bem a umidade dos fios e depois, proceder com a máscara, passar a máscara no cabelo úmido e deixar ela agir aí de 5 a 10 minutos. E depois, proceder com o seu levin em creme, que é aquele levin que vai segurar o frio do cabelo, principalmente em regiões mais úmidas, que vai nutrir mais o seu cabelo, que vai deixar o seu cabelo secar naturalmente. Bem bonitinho, bem baixinho, bem sem frio. Então, são cuidados bem rapidinhos que você vai ter, mas que vão fazer com que o seu cabelo permaneça o verão inteiro, muito lindo e muito saudável. E aí, gente, pra fechar a minha dica aqui com chave de ouro, um acessório que é de extrema importância e muito essencial, que é o chapéu. Além de ser lindo, é muito legal vocês usarem o chapéu na praia e na piscina pra proteger os fios de cabelo. Se puder, coloca todo o cabelão dentro do chapéu e você ainda vai proteger aí o seu rosto do sol. Ele é nosso grande aliado, nosso grande amigo aí, nesses tempos de verão. Beleza? Obrigada, Tati. Obrigada, pessoal do Arte Brasil. Um beijo! Agora já aprendemos como cuidar da pele e dos cabelos. Bora colocar em prática. Deixa eu falar agora um recadinho especial pra você que sofre com a famosa dor nas juntas e é tão ruim, né? Atrapalha tanto a nossa qualidade de vida. Você não precisa mais ficar sofrendo com tantas dores. A gente apresenta pra vocês o Condroleve, que você possa começar 2021 eliminando as dores do seu corpo. Você que tem então as inflamações nas articulações, quer melhorar esse quadro de dor, tem que usar todos os dias, faça o tratamento certinho e você vai ver, nas primeiras semanas de uso, o resultado é fantástico. Que você possa viver bem, com disposição, tendo mobilidade, podendo se movimentar sem dor nenhuma. E quando depois sentar no sofá, deitar na cama, ficar esparramada, acompanhando a programação da TV Aparecida, que você também não precisa, né? Sentir todos esses incômodos aí das dores e das inflamações nas articulações. A gente separou um vídeo, eu quero que você assista com muita atenção. Olha só. Como eu já tenho artrose já há alguns anos, faço tratamento, né? Assisti na televisão, vi a propaganda, eu resolvi experimentar. E comecei a tomar. Eu me senti com, depois de mais ou menos um mês e pouco, senti a reação desse Condroleve. Eu gostei. Eu tomo o Condroleve exatamente há oito meses e comecei a perceber os resultados após quatro meses, né? Agora faço o buculação, faço o box. Já faço a caminhada, uma boa. Então, eu recomendo bastante esse produto, né? Quero continuar tomando o Condroleve, porque ele é maravilhoso, é muito bom, entendeu? 0800-022-4064. Se livre também de todas as dores. Adquirindo o tratamento completo, você pode parcelar em até dez vezes, sem juros no cartão ou, se preferir, no boleto bancário. Ele não paga nada agora, só no mês que vem. E tem presente, essa bolsinha térmica que faz o maior sucesso também para aquele momento de incômodo. É só você apertar, tá vendo? Pressionar essa moedinha, já vai equilibrar esse outro líquido, vai aquecer e essa bolsinha faz o maior sucesso com os nossos telespectadores. Quer receber de presente na sua casa? Liga, fala que está assistindo ao Arte Brasil, tá bom? Tem desconto, tem presente e o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil, mas só durante os próximos 30 minutos. Então, corre, liga e garanta tratamento completo. 0800-022-4064. Viva, sem dor! Através do Condro Leve, você consegue. Vamos seguir agora com receitinha boa. Menina arrasou na apresentação do prato? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela gentileza da presença. Muito obrigada a vocês pelo convite. Hoje, aqui no nosso cantinho do sabor, a gente recebe a Lígia Biscaro. E a Lígia não está sozinha, quero cumprimentá-la, parabenizá-la pela gestação. Primeira gestação, uma menina, né? Uma menina, exatamente. Já escolheu o nome, Lígia? Ainda não, estamos em dúvida ainda. A gente ainda não tem muita certeza. Depois você me conta, viu? Claro, pode deixar. Mas que seja aí uma gestação tranquila, com muita saúde e que venha também com muita saúde, viu? Tem dica saborosa, saudável para vocês, um peixinho com legumes sensacional. Vamos aprender? Roda a vinheta. Oferecimento Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Anote no caderninho de receitas, como começar, Lígia? Nós vamos começar primeiro com os legumes. Vamos dourar os legumes primeiro. Tá. Depois vamos tirar e aí faço as postas de salmão. Perfeito. Vamos lá? Vou começar com a cebola, tá? Já para saborizar tudo. Ah, legal que você usou a cebola roxa, né? Ah, eu adoro cebola roxa. Cebolas, vou com uns pimentões. Abóboras. Ah, que delícia! Também adoro, adoro esses pratos levinhos assim. Parece que você vai comendo e... Extremamente nutritivo. No estufa, exatamente. E aí coloco todos os legumes. Vou deixando eles dourarem aqui. E já posso ir trazendo o alecrim, para dar uma saborizada também. E pingo umas gotinhas de limão. O tomate, geralmente eu deixo por último, porque ele é o único que, como ele solta mais água, ele vai murchar muito rápido. Então, esses aqui eu preciso que cozinhem um pouquinho mais, e para depois eu colocar o tomate, tá? Perfeito. E agora eu vou pingar umas gotinhas de limão, só para saborizar. Isso. Receitinha apropriada para o verão. Tem o frescor do limão siciliano, colorido, que é para nutricionista nenhum botar defeito. Nenhum botar defeito, exatamente. E saudável. E saudável. Você viu? Não coloquei manteiga, não coloquei óleo, não coloquei nada, absolutamente nada. Só os alimentos. Só os alimentos mesmo. E o próprio sabor dos alimentos é quem vai, enfim, deixar todo esse prato aí com uma união e uma harmonia muito boa. A raça. Então é isso. Agora vamos deixar cozinhando um pouquinho aqui. Como é importante a gente ter uma boa panela, uma boa ferramenta na cozinha. Pois é. E como vocês repararam, não usamos nenhuma gota de óleo, gente. O alimento não vai grudar. Nada. Pensar na panela ideal é pensar na sua saúde, né? A gente tem que começar a pensar nas preparações, nas refeições, almoço, jantar. Além da escolha dos alimentos, a escolha da panela, gente, ela também é fundamental. Aqui a gente sempre mostra a Frigigold, porque realmente é uma tecnologia avançada e você pode preparar qualquer refeição sem uma gota de óleo. Exatamente. E é um investimento, né? Que você faz pra você e pra sua família, né? Aproveitar começo de ano, né? Pra cuidar da saúde. E se olhar com carinho. Exatamente. E elas são, nossa, meus xodós, assim. Eu cuido muito das minhas panelas. Eu tenho até ciúmes. Eu falo, nossa, prefiro que nem lave direito, deixa comigo, porque eu tenho muito ciúme delas. Nossa, eu sou apaixonada. Apaixonada mesmo. E uma dica importante é usar como você tá usando, né? Com silicone, né, gente? Porque às vezes o atrito de um gato, de uma faca, né? Um outro material, vai ali agredir a panela. Então o segredo pra você ter uma panela e ela vai durar anos te proporcionando resetinhas saudáveis é isso. Ter esses cuidados, tá? Então sempre colher ou qualquer outro, né? Espátula, enfim, de silicone. Silicone, bambu no máximo e é o que eu uso mesmo. Agora eu vou colocar os tomatinhos aqui no cantinho. Olha que rápido a abóbora já tá... É muito rápido, você vê. E ela atinge uma temperatura muito rápida também, Tati. É muito rápido. E o sabor desse fundinho da panela que vai ficando? Eu adoro. E por isso que eu vou depois colocar o peixe aqui. Como eu já coloquei, vou colocar até mais um pouquinho de alecrim. Fácil, porque você vai, na verdade, juntando tudo, misturando tudo e vai... Os ingredientes. E uma única panela você vai ter ali toda a refeição. Exatamente, e não tem mais esse negócio. Hoje em dia a gente não tem mais tempo de ficar sujando um monte de panela pra fazer um monte de coisa, né? Não tem mais tempo de ficar lavando, ficar o dia todo na cozinha fazendo uma refeição. Praticidade, palavra de ordem. Exato. E existe o mito de que as pessoas acham que comida saudável precisa ser difícil de fazer, né? Que precisa... Ai, demora muito. Ai, precisa de muito tempo. Você tendo os alimentos frescos, é o que basta pra você ter uma alimentação saudável pra você e pra sua família, né? E esse cheirinho. Pena que você em casa não consegue sentir esse cheirinho, minha amiga. O aroma aqui já tá uma delícia. E agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta, pimenta do reino. Tá. Começo de ano, né? Sempre tem aquelas promessas, as metas de ano novo. Então vamos colocar definitivamente aí a meta de cuidar da saúde, começar aquela dieta saudável. Tá aqui, ó. Sugestão hoje pra começar com tudo 2021, durante aí esse mês de janeiro, receitinha leve, refrescante, nutritiva. Exatamente. E é isso. Vou tirar alguns legumes já. Tá. E agora, ó, nessa mesma panela, eu só vou limpar esse fundinho, pra que o salmão não fique com uma coloração muito escura, ó. Não precisa nem levar um paninho ali, ó. Isso daqui é uma praticidade que não tem tamanho. Isso daqui é vida. Ó, passei papel seco mesmo, ó. Ela tá bem quente, rapidinho, o salmão. Já foi. E agora, como ela já tá quente... Pele pra baixo. Pele pra baixo. Na verdade, é o que eu costumo fazer sempre, tá? Tá. Eu gosto do salmão no mesmo ponto que carne vermelha, por exemplo. Eu gosto dele, mas ao ponto, tá? Eu não gosto dele muito, muito selado. Então o que eu faço? Eu deixo só aqui mesmo, só na pele. Você não vira? Eu não costumo virar, mas se você quiser em casa, não tem problema nenhum, tá? Pode virar. Faz como o seu gosto preferir. Aí vamos pôr os alequins. Vamos lá. Alimenta do reino. E agora é só deixar um pouquinho, né? E agora é só deixar ele... Então vou ali e volto já, Lígia. Combinado. Ai, pra experimentar essa delícia. Gente, eu amo peixe. Você gosta de peixe na sua casa? E é tão gostoso, né? E melhor ainda quando a gente prepara sem nenhuma gota de óleo. Vamos começar o ano renovando as panelas aí da sua casa? E você é daquelas que enche de óleo? Gente, nossa saúde tem que ser nossa prioridade. E cada vez mais a gente tem que pensar com atenção na hora de preparar sem óleo, né, Léo? É verdade. Agora, Tati, eu não sei se eu vou conseguir falar porque a água na boca tá vindo, gente. E o cheirinho, né? Nossa, esse cheiro tá espetacular. Gente, olha, você que está em casa, não assistindo agora, não perca a oportunidade de ter na sua casa as melhores panelas do mundo, Tati. São panelas que vêm da Alemanha, panelas com dois anos de garantia pro nosso cliente, tá? Então você pode comprar, pode ficar tranquilo, tem dois anos de garantia. Produto com qualidade alemã, cinco camadas em titânio e um revestimento interno em mármore antiaderente, onde vai preparar os seus alimentos de uma maneira mais saudável e não vai utilizar o óleo. Gente, olha que legal esse revestimento interno que ela tem em mármore antiaderente. Isso, o que que acontece? Faz o alimento não grudar e não queimar, Tati. Então, assim, ó. Tu gosta de lavar panela? Você gosta de lavar panela depois da refeição? Ninguém merece, ninguém gosta, né, Léo? Agora, com a Frigigold acabou os seus problemas. Você vai pegar um papel toalha, um guardanapo de papel, ela vai estar limpa e pronta para uso novamente. Então, nas imagens que nós temos, gente, você vai ver como é fácil preparar os alimentos de uma maneira mais saudável. Olha a limpeza, Tati. Uma panela comum, a Frigigold. Olha o leite queimado. O leite ferveu, queimou. Com a Frigigold a gente passa um papel toalha, ela está limpa e pronta para uso. Bolinho de carne. Aquele arroz soltinho. Aquela bisteca de porco. Olha que espetáculo. Gente, olha essa feijoada. Você que gosta daquela feijoada de final de semana, de domingo. Olha que espetáculo. E outra novidade. As tampas da Frigigold vêm com a borda de silicone que não tem perigo de quebrar na queda e não dar barulho no impacto com a panela. Agora, o pessoal quer promoção. Eu quero desconto. O pessoal quer desconto. Eu quero presente para o nosso público. O pessoal aqui nos bastidores está me perguntando, Leonardo, mas tem desconto? Nós temos desconto sim, gente. Então você vai pegar o seu telefone e vai ligar agora. No 40-03-4220. 40-03-4220. Preste atenção. As primeiras 200 ligações que nos deram um toque agora. 200 ligações que nos deram um toque agora. O desconto que era 200, eu vou dobrar para 400 reais. 400 reais de desconto. No kit. Para o pessoal levar o kit, o conjunto com as quatro peças. Então liga agora. 40-03-4220. 40-03-4220. A gente aproveita. Gente, a Tati só usa Frigigold agora. Está apaixonada, né? É um espetáculo. Essa panela a gente merece. Merece. Obrigada, viu, Léo? Toda mulher merece uma panela dessa. E ó, condições especiais para quem assiste o Arte Brasil. Para quem assiste agora. Até o próximo programa, viu? Um abraço, minha querida. E essa realmente, gente, eu uso em casa. Quem me acompanha nas redes sociais, sempre me vê lá, né? Preparando receitinhas gostosas. Inclusive para o João Guilherme. A gente tem que cuidar de quem a gente ama. E o peixinho ficou pronto? Está aqui, ó. Vou montar seu pratinho já. Olha que lindo. Para servir também, a Lígia colocou ali os aspargos. Pois é, isso aqui foi só um charme que eu coloquei mesmo. E aqui eu deixei dourar para você. E está pronto. Que delícia, gente. Super fácil. A gente fala que para fazer receitas leves e saudáveis, não precisa de muito. Não precisa demorar. Gente, olha que beleza de prato. Eu vou apoiar aqui na bancadinha, porque está tão bonito ali. Nossa mesa preparada ali pela nossa produção. E esse peixinho, gente. Aqui, na verdade, eu peguei a faquinha, mas só com o garfinho. É, só de puxar com o garfo já dá para... Que delícia. Eu adoro um tomatinho, ó. Ai, também sou apaixonada. Esses pequenininhos, então, parecem mais doces, não sei. Eles parecem mais adocicados. Maravilhoso. E essa abóbora? São os legumes que eu mais amo. Maravilhosa. Esses dois e um grelhado, pronto. Para mim, vocês gostaram. Obrigada, obrigada. Gente, o difícil agora é tirar o apresentador aqui da cozinha. Ó, quem que tira? Todo o seu, todo o seu. Aproveita. E o melhor, é bem o que você falou. É comida saudável, mas é comida gostosa, saborosa. Exatamente. Ai, Tati, comida saudável não tem gosto, não tem sabor. Você está fazendo errado? Existe. Assiste o Arte Brasil, que você vai aprender a preparar coisas deliciosas. Exatamente. Esse mito de que precisa ser demorado, de que precisa ser difícil, não existe, gente. Super rápido, a gente fez aqui em sete minutos, nem isso. Muito obrigada, Lígia. Obrigada a você. Amei sua participação. Volte sempre, viu? Gente, o tempo passa tão rápido. Vou aproveitar com a minha equipe essa receitinha que está deliciosa, mas claro, me despeço, sempre agradecendo pelo seu carinho, pela sua audiência, agradecendo todos os convidados que passaram por aqui, compartilhando o conhecimento, que a gente possa, então, aprender e se divertir todos os finais de semana. Por hoje, fim de expediente. Mais semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho